Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer esse delicioso lanche super prático, precisa apenas de dois ingredientes Isso mesmo, a gente vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo sem fermento Para dar o ponto, vocês acreditam? Um requeijão, gente, isso mesmo, fica maravilhoso, incrível, vocês vão amar E misturar bem até dar o ponto, um requeijão é o suficiente para duas xícaras de 240 ml, a xícara de farinha de trigo Para tomar com o café, então fica maravilhoso É só colocar o requeijão, esse é o ponto, vamos colocar o papel filme para descansar, 10 minutinhos é o suficiente Após isso, vamos abrir a massa com a ajuda de um rolo Não precisa deixar tão fina essa massa, tá, gente? Após isso, cortamos em pedaços pequenos ou tamanho que vocês preferirem Essa forma não estraga nada, gente, a gente aproveita toda a massa Levamos para fritar Pode ser a gordura que vocês preferirem Esse é o ponto, colocamos no papel toalha para escorrer toda a gordura Simplesmente isso, fica maravilhoso, de verdade Espero que vocês tenham gostado, obrigado, até o próximo E até o próximo